Discussão, briga! Então, ou não se falam, ou o medo, a gritaria. E muitas e muitas vezes, quantos maridos, filhos, quantas mulheres sofrem calados, mas para levar o relacionamento. Não existe esse amor de novela, não gente, isso aí é bobagem. Todo mundo aqui sabe que amar é tirar pedaço da gente, tirar pedaço dói. Amar é se sacrificar. E quando o padre Jonas falava hoje de manhã, eu pensava muito sobre isso. Às vezes é da gente pegar certas pessoas, mas dá tanto, tanto, tanto na orelha dela. Para ver se ela aprende. Ah, porque eu tenho trauma da minha mãe. Devia de ter muito trauma da sua mãe, as noites inteiras que ela passou sem dormir. Porque pensa que mãe dorme, pai dorme. Ah, vou ter uma festa hoje. Meu filho, olha, te cuido, viu? Você está com esses 40 graus de febre, mas a mamãe vai ter que ir dançar, tá? Tchau. Mãe, fica ali. Pai, fica ali. E corre atrás de remédio. E reza. E corre atrás de médio, que às vezes não tem dinheiro. Desde pequenininho. E como é que se paga isso? E aliás, quem esperar pagamento nunca amou. Porque amar é dar-se. E Jesus nos ensinou isso com a vida dele. Ah, eu tenho mágoa, porque um dia meu pai me falou isso. E quantas outras coisas que seu pai falou que você já esqueceu? Quantas e quantas vezes ficou o dia inteiro no sol, na chuva, para você? Quantas vezes você já esqueceu?